Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tá tudo diferente, mudou muito a minha mente, hoje aquela buceta quer me dar. Eu conheci a grana, conheci a fama, hoje eu tô vivendo uma vida de bacana. Eu ando sempre bem acompanhado, com as mais top do lado. As melhores festas, tudo do mais caro, e o caiqueira tá pesado. Eu tô trajado, tô comendo, mulher pra caralho, tô enjoado. Eu quero vir pegar, eu quero vir pegar. Eu quero vir pegar. Tá tudo diferente, mudou muito a minha mente, hoje aquela buceta quer me dar. Eu conheci a grana, conheci a fama, hoje eu tô vivendo uma vida de bacana. Eu ando sempre bem acompanhado, com as mais top do lado. As melhores festas, tudo do mais caro, e o caiqueira tá pesado. Eu tô trajado, tô comendo, mulher pra caralho, tô enjoado. Eu quero vir pegar, eu quero vir pegar. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Tá tudo diferente, mudou muito a minha mente, hoje aquela buceta quer me dar. Eu conheci a grana, conheci a...